Salve, salve rapaziada! Geo160 na área, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Eu espero que sim rapaziada! Comigo tá tudo bem? Tudo tranquilo? Bora aqui pra mais um videozão! Videozão naquele jeito rapaziada! Vamos falar hoje sobre um tema né? É... não muito legal, mas que é preciso rapaziada! Que é o que? Final de ano chegando, infelizmente, traz algo ruim rapaziada! Pra o mundo duas rodas! O que é Geo? Fala aí pra gente! Algo ruim final de ano? Infelizmente é rapaziada! Final de ano chegando traz os roubos, os aumentos e o roubo aí de moto! Infelizmente, região aqui... Eu sei que não é só aqui, mas chegou final de ano mano! Novembro chegou! Vocês precisam... Vocês precisam... Ver o quanto aumentou rapaziada aqui na região! Muito, muito, muito mesmo rapaziada! Final do ano chegou! Infelizmente! Galera aqui começou! É tanto que a gente fica aqui parado num... Já vai como dica também rapaziada! Parou no sinal? Presta atenção mano! Olha só no retrovisor aqui ó! Fica ligado no retrovisor! Essa área aqui tá... É mais a noite, mas também de dia mano! Parou em sinal! Não sei qual sua... Qual sua quebrada aí, sua região! Mas fica atento mano! Olha pelo retrovisor! Vê se vem algum movimento! Aqui tá assim rapaziada! Aqui tão roubando... Uma moto aí mais ou menos por dia, duas! A moto mais roubada tá sendo a pop aqui na cidade! Mas fã... Logo em seguida aí vem a fã né! Fã que eu coloco o CG aí! É... CG! Tanto 150 como a 160! Logo depois da pop aí! A pop tá liderando! Tá roubando muita pop aqui na cidade! Infelizmente! Ontem eu vi o... Esses dias todos foram pop! Não teve uma CG 150! Mas ontem também... É a noite! Eu vi o pessoal compartilhando! Próximo da minha casa roubaram outra pop 110 na cor preta! Acho que já tinha roubado mais duas vermelhas por esses dias! Roubaram uma 150 vinho também! Ih mano! É... É aquela rapaziada! É... A galera chegou ao final do ano! Quer andar de moto! Quer tirar uma onda! Quer vender pra conseguir um trocado né! Infelizmente! É... A gente sabe... Que... Existe essa... Esse pessoal aí que gosta de conseguir não fácil rapaziada! Ai que eu parou! Fica atento no retrovisor! O sinal já vai abrir! Mas fica atento mano! E aí essa galera rapaziada! Parece que... Sei lá velho! O que é que pensa! Acha que essa vida aí vale a pena! De roubo né! Felizmente é... É complicado mano! É... A gente né! As vezes trampo! Eu mesmo lembro que eu trampei! Mais de 4 anos rapaziada! Foi mais ou menos isso aí! Mais de 4 anos! Pra comprar minha primeira moto! E a gente soa! Trampa! Dá um... Dá o sangue ali! Tipo... Pra perder assim! É complicado! E também já entra outra coisa! A questão de você ter uma... Tentar colocar algum meio aí que... Né! Te proteja! Seja um seguro! Um bloqueador! Um... Um rastreador! Tá ligado? É... Algo rapaziada! Que... Vem a inibir né! Ou... Já segurar aí! Caso aconteça alguma coisa! Vem a inibir a ação desses... Meliantes! Dá uma pausa aqui! Já volto com vocês! Segura aí! Com o vídeo né! Deixa eu só confirmar! Tá piscando! Tá piscando sim! O carro vai entrar aqui! É... Caramba! O sol tá queimando! Saí de casa nem... Nem passei protetor! E voltando aí rapaziada! Enfim né! Você tem que ver algum meio! É... Pode ser um seguro mano! Não sei se você tem que pagar um seguro aí! Mas... Colocar um ralarme! Alguma coisa! Porque... Infelizmente o meio hoje mais seguro é... É você fazer um... Uma proteção aí pra sua moto! Um seguro né! Porque... O cara parece que tá bêbado aqui! Não sei! Os caras da autoescola parou ali! Ele não... Pra passagem! Mas ele não quis! Deixa eu ver aqui o sinal! Fechou novamente! Mas esse daqui é bem de boa! Não tem movimento! A gente passa! E aí rapaziada! O seguro é também... É o meio mais... Que te dá mais proteção né! Mas também o mais caro! É algo que você... Tem que pagar ali... Praticamente todo mês! Praticamente não né! Eu mesmo aqui eu pago todo mês! Mas é... Pra gente ter alguma coisinha hoje... É... Só assim dessa forma! Tá trancado aqui! E é... Dá uma entrada! Deixa eu ver se tá aberto pelo outro lado! E aí rapaziada! É... Às vezes né! Dá até desmotiva rapaziada! Sei lá! Não sei se você sente isso aí também! Tipo você não poder dar um... Um rolê à noite! Tranquilo! Sossegado! Tá ligado? Um pouco mais tarde! Você tem que andar com medo! Até de dia mano! Tipo... Você tem que olhar toda hora pelo retrovisor! Andar correndo! Aí principalmente quem anda de moto! Às vezes a galera não entende né! Quem anda de carro! Pô mano! Você que anda de carro aí! Você... Meio que tem uma certa proteção que te envolve! Ali do lado né! A lateria do veículo! Você fecha o vidro! Muitos aí em cidade grande tem blindagem nos carros! Mas pro motoca! O cara que anda de moto rapaziada! É complicado mano! A gente aqui só tem a proteção de Deus! Tá ligado? É a proteção maior que a proteção divina! É... A gente aqui conta com a proteção de Deus! Entendeu? A gente não tem outro meio aí! Pra proteger a gente não! E é... O meio também mais seguro né! A gente sair de casa! Orar! Agradecer! É... Pedir proteção a Deus! Entregar nosso dia a Deus! Porque... Caramba rapaziada! Tem um desabafo aqui! Pra vocês né! E... Não sei mano! Se vocês pensam a mesma coisa aí! Se quiser deixar no comentário! Tipo... As vezes os carros né! Não entendem! Mas as vezes a gente anda rápido rapaziada! No trânsito! Principalmente a noite aí! Trabalhando de entregadores! Principalmente pra quem é entregador aí ó! É... É a nossa vida que tá em jogo tá ligado! As vezes a gente passa pelos carros assim no meio né! Num corredor ali! Corta aqui! Corta ali! Mas... Simplesmente rapaziada! A gente aqui corre em cima de uma moto vários riscos! Tá ligado? Principalmente pra quem trabalha muito com a moto! O risco ainda é maior! O tempo que a gente tá em cima da moto né! É maior então! É... Caramba! Entrou um... Entrou um mosquito aqui no olho rapaziada! Deixa eu ver se eu consigo tirar aqui! Tava com a viseira aberta! Deixa eu ver se eu consigo né! Quase saindo rapaziada! Nossa caramba! Saiu hein! E voltando né! Pra ideia do vídeo! Perdão por ter dado pausa aí! Mas... Acontece rapaziada! É pra vocês verem né! O Motovlog é feito disso! O Motovlog é feito disso aí! E a ideia é essa mano! Até um desabafo aí! Pra vocês! O vídeo de hoje foi esse! Tá ligado? Se quiser deixar aí no comentário! O que é que vocês acham? O que é que vocês pensam sobre isso? É... Deixa aí também! Vou ter a maior satisfação em ler seu comentário! Tá ligado? Responder! E até um conselho aí pra... Pra essa molecada nova aí mano! As vezes... Tá pensando né! Em fazer uma... Uma correria dessa aí! Como os caras chamam! Vai não mano! Prefira trampar! Eu sei que... Pra gente aí da... Que veio do pouco! Tá ligado? Que veio de baixo! Pra gente ter alguma coisinha! É... É suado! É batalhado! É dolo... É tipo dolorido mesmo! Tá ligado? A gente soa! Dói! Sofre! Pra ter alguma coisinha! Mas... Mano! Não tem sensação melhor do que vocês terem o que realmente é seu! Tá ligado? Você botar a cabeça de noite no travesseiro! E... Poder dormir sossegado mano! Sem a polícia tá correndo atrás de você! Sem você tá devendo nada a ninguém! Isso aí não... Pô velho! Não vale a pena! Tá ligado? Não vale mesmo! Isso aí não vira! Quem entra nesse mundo aí... É... É complicado rapaziada! Eu não indico né? A ninguém... Não aconselho ninguém! Todo mundo que tá pensando em... A galera que tipo... Tiver pensando em fazer isso aí... Pô! Vai não mano! Você caiu as vezes de paraquedas aqui! Eu até um amigo compartilhou aí pra você o vídeo! Prefira... Prefira... Envolvido com essas paradas aí erradas! E aí fica a reflexão também rapaziada! Então é isso! Vou ficando por aqui! Espero que tenham gostado! Se gostou da... Da troca de ideia aí... Deixa sua... Seu comentário! Seu like! Se quiser compartilhar também! E é isso! Vou ficando por aqui! Até o próximo vídeo rapaziada! E ao 160 falou! Valeu! Fui!